Você vai ser perdoado? É simples. Hã? Não ia falar, mas... Não. Tem que manter a paz. O próprio Jesus fala. Se você vai trazer uma oferta e lembrar que seu irmão tem algo contra você, o que tem que fazer? Deixa a oferta lá, vai lá e se reconcilia com seu irmão. Se ele não quiser, amém. Você fez a sua parte, tentou. Mas tem que tentar de coração. Não dá por obrigação, não. Eu vou deixar a criança. Vai lá, dá um abraço. Não, mas de coração. Porque nós precisamos viver uma vida de comunhão. Nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão com os nossos irmãos. Então, eu posso, com amargura de coração, buscar a Deus. Primeiro, limpa do seu coração. Limpei. Agora eu vou lá me consertar com o meu irmão, com a minha irmã. Olha, aconteceu isso. Me perdoa, Senhor. Eu, às vezes, exagerei. Posso ter exagerado em alguma coisa. Eu quero estar bem contigo. Você me perdoa? Perdoa. Um tempo atrás, eu brincando com um colega lá. O negócio fugiu um pouquinho do controle. Eu falei, não, não. Perdoa, desculpa aí. É. É um colega que eu gosto dele. Tem um jeito singular, mas a gente foi. E eu pedi perdão. A gente tem que fazer isso. Pedir perdão. E venceu o mal com o bem. Se te fazem mal, deu bem. Tem uma ilustração que diz que um homem muito rico, né? Jogou com um cesto cheio de lixo. Vocês não ouviram isso? Um mendigo, assim, sentado, deixou um cesto cheio de lixo e deu para o mendigo. O mendigo pegou, olhou para ele, riu. Jogou o lixo no lixo, pegou, encheu de flores aquele cesto e deu para o homem rico. O homem rico, mas o que é isso? Deu um cesto cheio de lixo, você me dava um cesto cheio de flores? O mendigo falou, bom, a gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente tem. Dê o que você tem de melhor. Peça ajuda a Deus, não é fácil, não é simples. Então, procurem estar sempre alegre. Resumindo que a hora já foi embora. Orando sem cessar, a nossa comunhão com Deus é na base da oração e palavra. Não tem como é de correr. É oração e palavra. Oração e palavra. Nós precisamos orar. Perguntaram para o, acho que é o A.W. Tozer, né? O que era mais importante para um crente? Oração ou palavra? Ele respondeu com outra pergunta. O que é mais importante para um pássaro? Asa direita ou asa esquerda? Então, ambos. Busque sempre a Deus em oração. Vamos colocar de pé. Vamos já agradecer a Deus. Esse é o Tarde abençoado. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua Palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um aqui presente, ó Pai. Pelos meus irmãos que vieram. Ó Deus, são todos os nossos irmãos que ainda estão de férias. Que o Senhor possa alcançá-los também com um abraço. Aqueles que não puderam vir também, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, mas muito obrigado por esses que estão aqui. Que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los, capacitá-los, ó Deus. E nos ajudar. Nós, a vivermos a Tua Palavra, Deus. Digo que possamos seguir a orientação de Tiago. Que diz para nós não sermos somente ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes. Nos ajudar, Senhor, a renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne, ao nosso eu. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha reinar em nós. Ó Deus, que nós não venhamos mais viver para nós mesmos, mas que nós venhamos, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que nós possamos viver para Ti, Senhor, verdadeiramente. Nos ajuda, Deus, ao ponto de a nossa vontade ser a Tua vontade. E não mais nós mesmos, em que queremos impor a nossa vontade a Ti, mas que a Tua vontade venha prevalecer sobre a nossa. Senhor, nos conduz, ó Deus, agora para o nosso setor de trabalho. Guarda-nos e livra-nos de tudo mal, ó Deus, vivo do acidente. Ó Deus, pessoal da manhã que vai estar indo embora, guarda todos eles, ó Deus Santo. Nos dê sabedoria no nosso trabalho, no nosso falar, no nosso proceder. Ó Deus, vive quando fomos para os nossos lares, guarda-nos debaixo da potente asa. Que possamos chegar em casa, ó Deus, salvos por Ti, guardados pela Tua mão e achar os nossos também. Guardados, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Glória a Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Amém? Terminado em nome de Jesus, vamos em paz.